Você sabe escolher frutas e hortaliças? Isso é uma tarefa muito importante, pois o resultado disso vai para a mesa para ser consumido por quem você ama. Para te ajudar com essa função, o Alex Rodrigues foi buscar dicas e vamos ver isso agora na reportagem. Acompanhe! Fazer compras na feira é uma atividade prazerosa. Ir com tempo e poder escolher minuciosamente cada produto que vamos levar para casa é fundamental. Diariamente consumimos hortaliças, frutas, verduras e legumes. Muitas pessoas não levam muito em conta o estado do alimento por fora, como a casca, por exemplo. Outros já observam bem cada detalhe. Primeiramente eu dou uma olhada, ver se está em bom aspecto físico, né? Porque costuma estar podre por dentro e a gente não vê. Então tem que dar uma olhadinha por dentro, depois você olha o preço. E aí o senhor costuma olhar também se a folha está perfurada, essas coisas ou não? Olha também. Principalmente couve, né? Couve. O senhor vê muito estragado. Se ela está nova, se ela não tem nenhum defeito, se ela não está amassada. Observa bem a casca, essas coisas, a coloração. A casca, a coloração, a época da verdura também, né? Da fruta. E o que é primordial, assim? Se a verdura tiver o que faz a senhora não levar? Se ela estiver estragada, se ela estiver com defeito, na casca, né? A qualidade, né? Por exemplo, eu colhi o tomate ali, que eu gosto de tomate mais consistente. Ele é durinho, né? Então, e vermelho, porque eu não gosto de tomate verde. Então ele está consistente. Então eu observo, eu pego, né? O tomate e vejo isso com o preço. Por exemplo, aquele preço ali, R$ 3,98, pelo tomate que eu escolhi, ele está excelente. Apesar de ser algo natural, sem a presença de procedimentos químicos, além de perderem sabor, um item estragado pode trazer riscos à nossa saúde. Olha, e são muitas as características que precisam ser observadas no momento de escolher uma verdura ou uma hortaliça. São várias as características, os detalhes que nos permitem perceber se ela está de uma forma adequada ou não para o nosso consumo. O aspecto visual do alimento já vai contar muita coisa sobre aquele alimento. Quando a gente fala principalmente de vegetais e frutas, sempre ter atenção primeiramente com a casca. Se a casca tiver um aspecto opaco, se ela estiver com muitos furinhos, indicando que algum outro inseto possa ter passado por ali, se estiver mofada, com falta de brilho, já é um sinal de que não deve ser levado para casa. Outro fator a ser observado em relação a vegetais e frutas principalmente, a polpa. Se a polpa estiver muito macia, significa que já passou do prazo, não deve ser levado para casa, tá bom? Sempre também observar se tem algum cheiro, se está saindo algum tipo de líquido, porque também são outros fatores que vão indicar que não deve ser levado. Agora, quando se trata já de folhosos, o aspecto visual também vai contar muito. Primeira coisa, não deve ter muitos furos, a coloração deve ser íntegra. Se você observar que nas folhas está com aspecto muito amarelado ou muito aguado, também não deve ser consumidas. Então, no momento de observar, na hora de comprar, sempre é bom observar isso. Por quê? Porque senão você vai estar levando um alimento estragado para casa. Essas indicações que a gente citou podem ser várias coisas, mas a principal delas vai estar indicando para a gente algum tipo de contaminação. Contaminação seja por bactérias, por fungos ou por outros parasitas e insetos. Quando a gente fala dessas infecções, a gente pode ocasionar uma intoxicação alimentar. Então, consumir um alimento que tenha alguma bactéria ali já consumindo aquele alimento, algum fungo, automaticamente você vai estar ingerindo um patógeno que pode te causar um mal-estar e um mal-estar que pode ser grave. Então, a gente está falando de alguns sintomas de refluxo, vômitos, diarreia, dentre outras questões que podem aparecer. Algo que encontramos muito nos dias atuais, até para tornar a preparação dos alimentos mais fácil, são verduras e legumes já descascados e cortados. Temos pontos negativos e positivos nesta opção disponível nas feiras e mercados. É necessário que alguns alimentos venham cortados, principalmente quando a gente pensa em acessibilidade, para que seja mais fácil da pessoa consumir algumas pessoas que não têm possibilidade de cortar os próprios alimentos, certo? Mas, quando a gente pensa em nutrientes, quanto mais área de exposição ao oxigênio, menor pode ter ali o nível de alguns nutrientes, principalmente quando a gente fala de antioxidantes. Então, aquelas frutas que são mais no tom alaranjado, avermelhado e roxo, tentar evitar ali comprar ela já pronta, já cortada, tá? As demais, elas conseguem segurar um pouco mais essa quantidade de nutrientes. Outro ponto importante é a forma de fazer, a forma de comer esses alimentos. O ideal mesmo, quando se trata de legumes, é fazer ele cozido ao vapor, né? No vapor, não cozinhá-los na água, porque uma parte ali dos nutrientes vai se perder com essa água de coxão. Os alimentos enlatados e em conserva também merecem uma atenção especial. Sempre é importante observar a lista de ingredientes. A gente tem alguns alimentos enlatados que não têm aditivos químicos, enquanto a gente tem outros que têm muitos aditivos químicos. E não só essa parte, a questão do sódio também é importante de ser citada. Tem alguns que, para ter uma alta conservação, é adicionar açúcares. Então, sempre observar a lista de ingredientes. Mas quando a lista de ingredientes é mais limpa, pode ser uma opção aí para ser introduzida na nossa alimentação. sobre aspectos no momento de comprar. Sempre que for comprar um alimento que estiver enlatado, observar o aspecto da lata, principalmente. Ela não pode estar estufada, ela não pode estar amassada, ter alguma irregularidade. Porque isso pode indicar ali a presença de alguns patógenos, inclusive, de um bem conhecido que é o causador do botulismo. Tá bom? Então, evitar sempre essas irregularidades.